Olá! É um prazer ter você aqui novamente. Neste capítulo, vamos estudar os conceitos de processamento de linguagem natural, ou simplesmente, PLN. Veremos onde podemos aplicar PLN. O que é um processo de mineração de texto, de classificação, e compressão de texto, além de entendermos como funciona o reconhecimento de voz. Como sempre, assuntos pra lá de interessantes. Então, vamos começar. O processamento de linguagem natural é a capacidade de um sistema informático de compreender e produzir texto humano, de forma natural. Isso inclui a compreensão de diferentes idiomas, dialetos e formas de escrita, bem como a capacidade de responder, de maneira adequada a perguntas e instruções escritas em linguagem natural. O processamento de linguagem natural é uma área importante da inteligência artificial e da ciência da computação, pois permite que os computadores se comuniquem e interajam com os humanos de maneira mais natural, sem a necessidade de um código de programação específico. Isso pode ser útil em uma variedade de aplicações, incluindo a criação de assistentes virtuais, a tradução automática de idiomas e a análise de sentimentos em textos, dentre outros. Quer conhecer outras áreas onde podemos aplicar PLN? Então, me acompanhe no próximo vídeo. Muito obrigada por estudar conosco. Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.